Eu vou voltar para dizer alto e bom som, eu tenho um profundo respeito pelos produtores rurais do agronegócio, eu tenho um profundo respeito pelo que eles produzem por esse país, mas eu quero dizer, eu tenho um profundo respeito e quero dizer que não haverá mais invasão na Amazônia, não haverá mais corte de madeira ilegal, não haverá mais garimpo ilegal neste país. O país tem terra extraordinária, terra degradada, e gado pode ser criado em muita quantidade, em pequeno espaço, porque você já pode criar gado, confinado, tratar o gado, até ouvindo música, para você poder exportar como o disco japonês faz.